Quando você fala para um pai, para uma mãe, com exceções, que você tem vontade de empreender, a reação deles é de medo, porque empreender é uma coisa assustadora. Eu fiz administração de empresas, foi a decisão que eu tomei, eu lembro que quando eu tomei essa decisão, os meus pais já eram empreendedores. O meu pai, ele estava tranquilo com relação à decisão, mas a minha mãe não. Eu senti que a primeira reação dela foi um pouco de preocupação, por quê? Porque o que um pai espera de um filho? Que ele vai fazer uma engenharia, que ele vai fazer uma medicina, que ele vai fazer direito, que ele vai fazer qualquer curso que dê uma capacitação técnica para conseguir um emprego. É isso que um pai espera de um filho, que você... É isso que a gente é programado pelas pessoas próximas que a gente convive. E aí E aí